Fala, Cicinho do Cavaco, tô aqui pra falar do seu captador, captador e CDC. Vai captar seu instrumento, seu cavaco, seu bandolim? Fala com o Cicinho, chama no zap, o Cicinho do Cavaco, lá de Salvador. Mandei fazer esse instrumento aqui com o J. Amorim há três anos atrás e o Cicinho captou pra mim. Toquei em palco grande, rapaz. Zero microfonia, zero chiado, vai gravar alguma coisa em casa, em linha? Não tem aquele chiado, não dá interferência. Vou mostrar pra vocês, vou gravar alguma coisa aqui. Ó, captado. Vai fazer um solo, ó. Sem chiado. Cicinho do Cavaco. Nós, Cicinho, um grande abraço, meu irmão.